Só não divulga, deixa o nosso pegue em off Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre Só não divulga, deixa o nosso pegue em off Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre Só não divulga Bora meus amigos Fernando e Sorocaba Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre